Olha que interessante, aqui o André Luiz nos fala de duas dores, dor de evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser sem a qual não existiria o progresso. E ele também nos fala da dor expiação, que vem de dentro para fora. Então uma é de fora para dentro e a outra é de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição. Por isso que notamos que a evolução é lenta em todos os aspectos. A evolução é lenta no quesito intelectual, no quesito moral, no quesito dos aperfeiçoamentos, na aquisição. Para nós termos o corpo que hoje nós temos, em que conseguimos fazer duas, três, quatro coisas simultaneamente, foram milênios atrás até chegar no corpo que temos hoje. Foi evoluindo, crescendo, aprimorando, até chegarmos no veículo abençoado que hoje temos. Nem sempre o nosso corpo foi essa máquina primorosa que ela é hoje, é a evolução de milênios. Então eu percebo que esses tipos de dores, quando compreendida, quando aceita e acima de tudo, quando colocada em prática, eu observo claramente que ela traz para o reencarnante uma qualidade de vida espiritual dantes desconhecida. Porque ele passa a viver em função da sua existência, sem lamentar o que não tem. Pelo contrário, vê nas dificuldades, vê nas expiações, vê nas provações, a oportunidade perante a sua própria consciência de quitar as leis diante do alto. Interessante, né André? Porque também é um outro ponto doutrinário. Leão Denis, numa das suas obras, vem trazer para nós O Homem Nasce no Mineral. E aqui nós vemos Druso dizer que a dor no ferro, por exemplo, vai fazer bugirar para que um dia ele possa ter um corpo orgânico. Então, quando Leão Denis nos diz que o homem nasce no mineral, ele vive no vegetal, anima-se no animal e ele vive no ominal. E depois, no livro Consolador, Emmanuel diz, e subrima no angelical. Olha que coisa fantástica, né? Essas colocações que a gente vai aqui relembrando com a ajuda dos nossos amigos que vão nos orientando nesse estudo abençoado. Legenda Adriana Zanotto